O assunto agora é futebol. O treinador da seleção olímpica, Rogério Micali, anunciou a lista de 18 jogadores que vão defender o Brasil na competição. E três atletas do Peixe estão no elenco. O lateral esquerdo Zeca, o meio campista Thiago Maia e o atacante Gabriel. A apresentação está marcada para o dia 18 de julho na Granja Comari. E para falar sobre o assunto eu converso agora com o jornalista e comentarista do programa Esporte por Esporte, Aldo Neto. Aldo, boa noite. Alguma surpresa nessa lista, Aldo? Tanto para quem foi convocado como para quem poderia ter sido convocado? Algumas, né, Elenio? Acho que a maior surpresa de todas foi a convocação do goleiro do Palmeiras, o Fernando Dupraz, com 37 anos e com nenhuma passagem pela seleção brasileira. Experiência só de carreira. Só de carreira e mesmo assim eu não acho que é uma experiência de carreira. Isso foi uma aposta aí do treinador Rogério Micali. E eu senti falta de pelo menos duas ausências que eu convocaria, fora do Lira 3, porque eu não chamaria o Douglas Costa como sub-23, eu chamaria um zagueiro mais experiente. Eu acho que eles tentaram o Thiago Silva, pelo que eu li na imprensa, mas o PSG não liberou porque já tinha liberado o Marquinhos. Mas eu convocaria mais dois jogadores que ele não convocou que tem idade olímpica. Que é o Danilo, um volante do Valência, que foi o capitão da seleção brasileira sub-20. E o Gustavo Henrique Zagueiro do Santos, que apesar de ter falhado em alguns jogos, eu acho que tem experiência e tem futebol para estar na seleção olímpica também. Foram 18 menos ou foram 23? Chega, eu vi que eram 23? Foram 18. E é a lista definitiva já? É a lista definitiva já. Essa, quem está, está, quem não está, sinto muito. Exatamente. Caso ocorra algum tipo de problema, que aí sim dá para substituir. Se tiver qualquer problema, tem aquela lista maior que ele já entregou antes. Ah, então acho que foi por isso, porque já tem uma lista meio de stand-by. Tem uma lista de 23 e tem uma lista de 32. Ah, tá, então foi isso. Bom, você acha que o Brasil tem chance com essa equipe de conquistar a tão sonhada medalha olímpica de ouro que eu particularmente não vejo tanta importância? Tudo bem, mas não é uma coisa assim também, né? Eu acho que para consolidar como a maior força do futebol mundial é importante. Eu vou falar uma frase que a gente escuta de 4 em 4 anos sempre. Mas eu vou fundamentar por que eu vou falar. Porque se não for agora, acho que não vai ser nunca mais. Por quê? É fácil ver. Se a gente pega os 18 jogadores convocados, exceção ao goleiro Wilson do Atlético Mineiro, que é a reserva do Vitor, os outros são todos titulares dos seus times. Sejam mesmo os de fora, são titulares dos seus times. Ou seja, jogadores, mesmo sendo jovens, com experiência. Tem quilometragem. E acho que, por exemplo, a convocação do Neymar é óbvio que tinha que levar para a Olimpíada e não para essa Copa Centenário, que foi a opção que o Barcelona deu para a CBF. Foi uma decisão correta. Porque para o Brasil ganhar uma Olimpíada dentro de casa é importante. É uma forma de tentar apagar o vexame que foi a Copa do Mundo. Então, assim não foi agora. O Mikali foi acertado também, na sua opinião? Manter o Mikali? Ele vinha trabalhando, né? Ele estava trabalhando mais como auxiliar do Dunga. Acho que foi uma decisão acertada que, pelo que eu li, partiu do técnico Tite. Porque ele falou que não está trabalhando com jogadores e já está em cima da competição. O rapaz está, por que eu vou ocupar por vaidade um espaço? E eu acho que foi uma decisão correta. E os três jogadores do Santos? Merecida a convocação? Merecidíssima, eu acho. O Zeca tem, até por falta de opção, tem sido um dos principais jogadores do Santos como lateral esquerdo. O Thiago Maia, hoje, o melhor volante, na minha opinião, do futebol brasileiro. Porque ele corre pra caramba. Eu acho, por exemplo, que o Renato só joga hoje no time do Santos porque o Thiago Maia corre por ele. Porque, pela idade que o Renato está, ele não tem mais pulmão para ser o Renato que era em 2002. Não é o mesmo. O Renato faz a bola correr, né? É, mas ele consegue fazer a bola correr melhor. Ele não corre atrás da bola. Porque tem o auxílio do Thiago Maia, que sabe jogar e tem, diria Jardel, tem mais de dois pulmões. Entendeu? Eu acho isso. E o Gabigol é uma convocação merecida porque tem sido atilheiro do time já há dois anos. Porque o Ricardo Oliveira, o ano passado, foi pro esporte atilheiro. Mas ele está batendo por dois gols, não o foi. Essa será a ausência mais sentida, o Gabigol? Eu não acredito, Irineu. Eu acho que hoje o Santos, o Futebol Clube, tem o melhor elenco do futebol brasileiro. E se trazer o Alex, que é a única negociação que a gente sabe que pode acontecer, vai ficar melhor ainda. Porque você veja, perdeu três jogadores. Mas está bem? O Alex está bem ainda? Eu não compreendo. Estava jogando no Milan, futebol de primeiro mundo. Você tem lembrança dele aqui, da época do Santos. Sim, ele não é um jogador espetacular. Mas acho que, por futebol brasileiro, que aqui só joga quem está subindo e quem não consegue a Europa. Ele é excelente. E o colombiano Copete? Também é bom jogador. Agora, só para analisar as três saídas, quem é que joga? O Caju joga no lugar do Zeca. Ele está jogando futebol no mesmo nível que o Zeca. Jogou aí um jogo que o Zeca estava suspenso e mostrou isso dentro de campo. Tanto que era o titular até chegar do Dorival, que o Dorival optou pelo Zeca. Para a posição do Thiago Maia, o Dorival tem um pouco mais de opção. Tem o Yuri, que chegou agora aí do Aldax, que ele já escalou como zagueiro, mas a posição dele é volante. E também tem fôlego para ser o Thiago Maia na equipe. Tem o Léo Cittadini, que tem jogado bem nessa função também. Tem essas duas boas opções. E para o ataque, não falta jogador hoje no Santos. Se o Gabigol não jogar, a gente tem aí Paulinho, Joel, o Vecchio, o Argentino, o Copete, que está relacionado para a partida que está acontecendo. E o Ricardo Oliveira? O Ricardo Oliveira está em fase final de recuperação. Ele recuperado tem que voltar, né? Se vai para a China ou não, é problema dos chineses que estão fazendo a proposta. Mas se vieram com a mesma proposta que chegaram aí, faltando 12 minutos para acabar a janela, fazer, o Santos vai vender, não tem a dúvida. E acho sinceridade que não faz muita falta, não. Bom, além dos três convocados, o Neymar e o Felipe Anderson também foram chamados, não é, Aldo? E são crias do Santos, que a gente sabe. Essa é a vocação mesmo, né, do Santos? Sim, tem cinco jogadores da seleção única que formaram na base do Santos. Eu falei, levaria o Gustavo Vink, que teriam seis. O Santos é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção, três jogadores. Sabe, a vocação do Santos sempre foi revelar a molecada e tem feito isso muito bem. E sabiamente, né? E muito sabiamente, agora com essa equipe... E utiliza bem também, né, essa garotada, né? Sim, sabe colocar, atirar. Não é só formador e de repente vende, né? São jogadores que se formam, mas que entram no time e que dão um retorno também, né? Eu acho que tem errado um pouco com esse menino Diogo Vitor aí, que estão expondo muito a vida do rapaz, que tem problemas, como qualquer garoto poderia ter e que poderia estar melhor controlado internamente dentro do clube. Mas fora isso, revela jogadores o tempo inteiro. Então, é a vocação do Santos desde o começo. Desde 1900 e vovô era garoto, que revelou o Pepe, Pelé, essa turma toda que fez a história do futebol brasileiro. Bom, pra gente finalizar, o do Santos está em campo agora, enfrenta o Grêmio lá em Porto Alegre. A partida começou às sete e meia e a notícia ruim, Juliano, aos três minutos, fez o Grêmio Mazzana. É, no programa Esporte por Esporte, analisei que os dois próximos jogos, um já foi e ganhou, eram essenciais para as proteções do Santos pelo título do Campeonato Brasileiro. Era ganhar do São Paulo e ganhar do Grêmio. Tomar um gol do Grêmio na arena do Grêmio, no começo do jogo, não acho que é nada preocupante. Mas pode atingir a liderança do campeonato, se vencer. Pode atingir a liderança do campeonato e tem time pra isso. E acho que ainda pode virar. Tomar um gol do Grêmio no começo do jogo, não acho normal. Nenhum resultado pro torcedor trocar rapidinho aquele canal. Pode ver o canal aí no Regional, depois você vai assistir o jogo. E o Grêmio também vem tendo um bom desempenho nesse campeonato. Sim, mas o Grêmio não tem elenco, o Santos tem. Ah não, sim. Obrigado, Vivaldo, mais uma vez. Boa noite a todos.